Trocadalho Porra, afaguei o fogo Dois mil anos depois Queima essa porra Caralho Puta que pariu Puta porra Puta que pariu Na teoria não é pra ir até ele Mas Geralmente vamos porque quero ver O que tem de susto no jogo Vem Ai caralho Porra Porra Não dá pra entrar aqui Tô 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 T meu fogo está acabando aqui estou vendo tosse tem alguém resfriado aqui levar bem na gripe quanto tempo será que demora essa tosse ai caralho travou 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 ai caralho ai caralho travou ai caralho ai caralho vai tacar uma chinela chato para caralho geralmente quando tem esse negócio no chão é para ir correndo ai caralho ta que o pariu ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho a gente montou uma coisa para lá não sei se o objetivo era para ir para lá mas aqui tem fogo em teste tem fogo ta claro ta tranquilo ta favorável ai caralho o que aconteceu aqui o que aconteceu aqui tem um ritual ali ouvindo vozes ouvindo vozes o que esta gemendo aqui tem uma boteira que não é bom passar se não apaga minha tocha ta claro demais vozes o que esta vibrando assim o que esta vibrando assim tem uma bote tem uma bote essa광a sei lá que significa mas é bom Vai caralho, queima essa porra, tem um cachorro aqui, caralho, eita porra. ta que pariu, o viado ta andando, foda que eu quero, caralho, o cara ta ali, cachorro, caralho, corre, ta aqui o pariu, vou pra onde, ta aqui o pariu, arco e flecha, aperta o 2, lacra de uma, caralhão, vem, vem filha da puta, vem filha da puta, vem, cadê, cadê, vem, 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 vem que eu to te esperando, vem, 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 caralho, corre a mira, vem, porra, ai, tomar no cu, caralho, eu tava com a porra da, da, da flecha, puta que pariu, tipo, o jogo, caralho, porra, susto, eu tava com a flecha aqui, caralho, daqui, daqui, daqui eu vim pra cá, ó, caralho, que raiva, tava aqui, ó, mas não pode deixar o, o monstro, se diz, chegar muito próximo, que se não o jogo dá o, pegou, 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 agora me dorme, agora, filha da puta, você tá é fudido, teu merda, caralho, que raiva, vem, 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 ô, filha da puta, vem, vem, caralho, vem, 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 esse jogo até que não vai dar tanto medo, 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 porque, geralmente, jogo de terror, o cara parece que tá do meu lado aqui, jogo de terror, geralmente, ô, filha da puta, pega, porra, nem, filha da puta, vem, 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 toma, ai, toma, ai, toma no cu, filha da puta, porra, porra, essa não tem amiguinha do mouse, de novo, só pra matar o porno, até decorei já, um correndo, direito, acende aqui o papiro, desenho de satanás, Vem, caralho Vem, filha da puta Ó, tô com um arco e flecha aqui São quantos? Caralho, mó escuro Vem, caralho Vem, porra Vem, vem, vem Porra Ah, errou já era Desiste da vida Galerinha que viu esse vídeo Me curtiu Dá like Compartilha, dá não sei o que Que se o pessoal gostar eu faço mais Beleza Falou, fui Nossa, que raiva Trocadalho Que verdadeira